Em todas as épocas da história, a Virgem Maria é representada pela arte. Uma relação com a fé para exaltar a mais bela das mulheres, como na exposição temporária do Santuário de Fátima. O ponto alto é o relato em torno da história da imagem da Capelinha das Aparições. A primeira tentativa de representação foi numa pagela com a Imaculada Conceição, que já circulava entre a multidão que presenciou o milagre do sol em outubro de 1917. A Lúcia e os outros pastorinhos foram muito interrogados logo em 1917. E uma das inquietações de quem interrogava as crianças era precisamente perceber como é que era a senhora que as crianças diziam que viam. Portanto, aquela experiência mística que os videntes tiveram e que vulgarmente chamamos de aparições, os protagonistas dessa época tentaram perceber se de facto era a Virgem Maria que estava a aparecer, se não era até uma alucinação. Portanto, houve uma inquietação sobre aquilo que as crianças diziam. A encomenda da imagem foi feita por um devoto de Torres Novas, Gilberto Fernandes dos Santos, ao escultor José Ferreira Tedinho. A imagem de Vulto Redondo, com pouco mais de um metro de altura, foi talhada em madeira de cedro do Brasil e coroada a pedido do Papa Pio XII. Em 1989, foi colocada na coroa bala extraída do corpo de João Paulo II, após o atentado em Roma, em maio de 1981. Uma iconografia que se espalhou pelo mundo, seja com a confecção das 12 imagens peregrinas oficiais ou com as representações encontradas nos lares e igrejas. Essas peças são muito importantes nesta exposição. Contudo, elas aparecem na mesma exposição que aparece uma estatueta de Nossa Senhora de Fátima Pequenina, de plástico fosforescente, que qualquer um de nós tem em nossa casa. E tem nesta exposição o mesmo valor, isto é, fala dos afetos que ligam as pessoas às imagens que representam aquela que é venerada como a Mãe de Deus e Primeira Discípula de Cristo. A mostra pretende também esclarecer alguns mitos e mostrar curiosidades sobre a história da imagem da capelinha, como o encontro entre o escultor e irmã Lúcia que não aconteceu e o motivo pelo qual a escultura não foi destruída, quando da dinamitação da capelinha, em 1922. Portanto, a Lúcia, nessa altura, não fala com os escultores. Na verdade, a imagem é feita segundo as indicações de Lúcia, mas de forma indireta. Portanto, através da mediação do padre Manuel Lunes Formigão, que, de facto, era muito conhecedor daquilo que era o testemunho da irmã Lúcia, uma vez que a tinha interrogado já várias vezes. Lúcia pronuncia-se sobre esta imagem ainda muito jovem. Nós temos um relato desse encontro de Lúcia com esta imagem. Ela era ainda muito, muito nova, quando a imagem chega em 1920, e a reação que tem é uma reação positiva. Na verdade, a imagem não estaria na capelinha das aparições, no dia da dinamitação da capela. E a razão é esta. Nessa altura, o santuário de Fátima estava longe de ser este complexo arquitetónico que nós hoje conhecemos. Nessa altura, apenas existia a capela das aparições, uma ermida, sem mais à volta. E, por questões de segurança, a zeladora da capela levava a imagem para a sua casa à noite. Em 100 anos, a imagem saiu da capelinha das aparições por apenas 12 vezes, em ocasiões muito específicas, como a pedido dos papas. Mas para marcar a chegada da imagem na Cova da Iria, no ano que vem, na tarde do dia 13 de junho, a imagem virá para esta sala aqui da exposição. Uma oportunidade única para os fiéis olharem mais de perto a imagem e se sentirem acolhidos pela Virgem de Fátima. Devido ao contexto político nos inícios do século XX e proibições de atos públicos religiosos em Portugal, a imagem foi levada em uma arca à Igreja Paroquial de Fátima, no dia 13 de maio de 1920. Somente, em 13 de junho, foi autorizada sua ida para a Cova da Iria. Podemos, de facto, considerá-la um dos maiores icones do catolicismo atual. Isto é já uma curiosidade. Quando os papas sentem que é necessário um símbolo para significar o culto mariano a uma escala global, pedem ao santuário que esta imagem vá a Roma. A própria Lúcia há de escrever, numa carta que está aqui nesta exposição, que se ela soubesse pintar, Ainda que nunca conseguisse fazer a beleza que tinha visto, ela teria posto a veste o mais simplificada possível e apenas um fiinho dourado na orla do manto. O que quer dizer que a própria Lúcia entende que é impossível fazer uma imagem que consiga fixar a experiência que aquelas crianças tiveram. Contudo, a Igreja sente necessidade de uma mediação para a sua oração e sente a necessidade de fixar o modelo de Nossa Senhora de Fátima e foi o que aconteceu há 100 anos, como estamos a comemorar nesta exposição. Abre, Abre, Abre Maria Abre, Abre, Abre Maria Abre, Abre Maria 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 Abre Maria